Quer dizer a todos que já era previsível porque o governo brasileiro foi muito perto do Lari nos últimos dois anos, emprestou dinheiro sem garantia para muitos países internacionais, para Cuba, para países da América Latina, Venezuela, Colômbia, Bolívia, países da África especialmente, querendo ampliar o seu comércio, o Brasil fez negócios mal feitos. Em vez de priorizar honestamente, no meu pensamento, países desenvolvidos que tivessem lastro econômico para pagamento, nós priorizamos países menos desenvolvidos que nós, cujo risco é muito maior e especialmente emprestamos mal através do BNDES, recursos do nosso Banco Social, para empresas que fizeram negócios no exterior e negócios muitas vezes duvidosos. Esse é um dos motivos da fraqueza econômica nossa. A chamada contabilidade criativa foi outro motivo, ou seja, a nossa contabilidade desviando-se da ortodoxia, que sempre nos levou a pelo menos um comportamento de trilhar com certa regularidade a nossa contabilidade. Nós, então, tivemos também jogos de situações. Por exemplo, no último balanço nacional do nosso balanço comercial, ou seja, o tudo que a gente importa ou exporta, fez o quê? Uma tentativa de transferência para que a Petrobras pudessem entrar no país com certos valores de uma plataforma marítima, onde proporcionou-se, então, um superávit para a nossa balança comercial. Isso na ordem de 10, 12 bilhões de reais. Então, esta contabilidade criativa que nos permitiu ter superávit no passado, cumpriu-se em 2013 essa questão do superávit fiscal, onde a presidente Dilma conseguiu à época, e teve agora exatamente as discórdias dos problemas de 2014 que estamos tendo, ou seja, já tivemos bem recentemente. A grande verdade é que a ortodoxia desse novo ministro, Joaquim Nevy, vai permitir, sim, que os bancos continuem ganhando os tubos de dinheiro. Vamos ter que emitir mais moeda? Se emitimos moeda, naturalmente que geraremos inflação. Quanto mais moeda, mais dinheiro e circulação, maior a inflação. E os produtos vão se encarecer, carne, arroz, feijão, trigo, pão, tudo, naturalmente. O desemprego e o arrocho. Aí daqui a pouquinho teremos o quê? Passeatas, carreatas, sei lá o quê, bagunça, invasões de campo. E é lamentável que uma política de arrocho leve o nosso país, depois de tanto tempo, a momentos periclitantes. Por isso que eu sempre fui a favor, exatamente, do quê? Do desenvolvimentismo, ou seja, produzir mais. Produção maior, significa termos excedentes comerciais, excedentes exportativos e excedentes para o consumo. Significa baratear. Na medida que você tem, produz mais arroz, você produz mais feijão, produz mais soja, mais açúcar, você barateia os produtos e barateando também para o consumo interno, nós teremos excedentes exportativos, gerando receitas para o nosso país. O desenvolvimentismo, exatamente propugnado por Keynes, o irlandês, que fez com que a economia americana se transformasse na maior economia do mundo na década de 20 e de 30. No programa anterior, nós levamos a consideração do povo, da sociedade, né? Essas questões do tempo do Frank Delano Roosevelt, que exatamente na década de 20, do ano 29 para 30, 31, do século passado, conseguiu dar a grande virada americana na grande depressão que os Estados Unidos viviam. Produziu mais, consumiu-se mais, pagou-se mais impostos, exatamente superando os problemas que os bancos provocaram, com excesso de moeda e com excesso exatamente de investimentos de alto risco. Eu quero crer que o Brasil deveria honestamente, sinceramente, seguir nessa trilha, neste caminho do desenvolvimentismo. Nós temos aí o centro-oeste todinho para produzir muito mais. Nós temos excedentes exportativos de carne, de soja, de milho, de minério, commodities, mas também temos que focar-nos numa indústria mais competitiva. O nosso setor de serviços e informática é muito bem desenvolvido. Nós temos que trabalhar a mobilidade urbana, né? Temos que trabalhar a questão dos portos e aeroportos, né? Com melhores condições para o trânsito do ir e vir das pessoas neste país. D.I.T.B. 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 D.I.T.B.